Vamos voltar a falar sobre Samu, sobre o mercado da bola, meia português, pretendido pelo Esporte Clube Bahia. Teve seu nome veiculado na imprensa portuguesa envolvendo essa negociação com o Bahia, mas tendo destaque para o fato da saída dele não estar nos planos do Vizela, que é um assade, uma espécie de saf aqui no Brasil, lá em Portugal. É assade, como é também o Santa Clara, que levou o Rildo, não sei se vocês se recordam. A gente vai falar sobre isso, premiação no Conafute, aniversário do mestre Avarish Macedo, volta aos treinamentos, substituto de Marcos Felipe e algumas similaridades dessa temporada com os títulos brasileiros do Bahia. Vamos que vamos para o nosso conteúdo aqui no canal. Fala nação do Colô, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão do Colô, com as últimas informações, quadrão de aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixe o like, se inscreve, ative o sino, no mínimo três conteúdos diários aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar com a notícia boa no extracampo, né? Fora das quatro linhas, Conafute, Bahia premiado. Em solenidade hoje em São Paulo, o esquadrão recebeu da Conferência Nacional de Futebol, Conafute, o troféu de melhor programa em diversidade e inclusão entre os clubes brasileiros, mais o reconhecimento das ações afirmativas tricolores, que, querendo ou não, faz a imagem da instituição da Grameação Esporte Clube Bahia ser expandida aos quatro cantos e também ser valorizada. É algo importante que compõe a história, a trajetória de uma instituição de futebol que também tem um papel social fundamental. Parabéns aí para o clube por conta de mais essa premiação. Hoje é um dia especial, gente. Além da celebração do triunfo diante do atual campeão brasileiro, diante do Palmeiras, sofrido no finalzinho com aquele gol de Itaciano, hoje também é aniversário do grande mestre, o mestre Evaristo Macedo. Bahia destacou 90 anos do técnico mais vencedor da história do Bahia, ídolo de Real Madrid-Barcelona, treinador da seleção brasileira sinônimo de futebol, homenageado em vida, batizando nossa cidade tricolor. Ao longo do dia inteiro haverá parabéns ao mestre. Nas redes sociais o Bahia tem divulgado aí alguns cards, algumas situações, algumas menções aí ao mestre Evaristo Macedo e a gente aqui com muita gratidão no coração, muito amor no coração, passa aí essas congratulações para o nosso querido mestre Evaristo Macedo que dá nome ao nosso CT com muito orgulho. Eu prefiro muito mais falar CT Evaristo Macedo do que falar Cidade Tricolor. Então parabéns aí para o grande mestre que passou por uma barra recentemente com a perda do seu filho, mas ainda assim com 90 anos agora é muito forte, muito valente e mostra muito do que foi a sua trajetória como profissional e a sua trajetória como grande ser humano que ele é. Parabéns para o mestre Evaristo de Macedo. Gente, o Bahia voltou às atividades, hein? O Bahia voltou às atividades já no dia de hoje, no turno da tarde, já teve treinamento, hein? O Bahia postou de volta aos treinamentos, atletas que jogaram menos de 45 minutos na partida contra o Palmeiras, fizeram atividades no Campo 2 do CT Evaristo de Macedo. Vamos ver aqui algumas imagens, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Importante destaque para o treinamento de goleiros Comandado pelo preparador de goleiros Rui Tavares Porque é um dilema de Renato Paiva Que vai ter evidentemente o suporte de Rui Tavares Para poder tomar essa decisão Para a próxima partida Marcos Felipe não vai poder jogar O atleta pertence à equipe do Fluminense Ainda não temos mais informações com relação A possibilidade do Bahia pagar uma multa Pagar alguma quantia Para poder ter o atleta À disposição Então a gente tem que pensar já no próximo passo No próximo dia A gente tem que pensar nas opções Nas alternativas E o Bahia hoje tem à disposição aí no seu plantel Nessa foto com o Rui Tavares A gente vê de maneira clara aí Danilo Fernandes Tiago Gomes E Matheus Claus Bahia também tem outros goleiros Que ainda fazem parte do clube Mas estão emprestados É o caso do Danilo Júnior Que tem sido o melhor goleiro da Série B Vestindo a comissão do Vila Nova É o caso de Matheus Teixeira Que está no Japão Enfim Esses são os que seguem por aqui E hoje não dá para cravar Quem é o reserva imediato Porque Danilo estava machucado Desde que ele voltou de lesão Depois dos sete meses parado Ele nunca esteve só no banco Esteve ele e Matheus Claus Então não aconteceu ainda De Marcos Felipe ceder o seu lugar Ao longo do jogo Ter algum problema de lesão Alguma coisa do tipo E a gente vê quem efetivamente é O reserva imediato Mas Eu acredito Que deve ser Danilo Fernandes É uma liderança dentro do plantel Renovou seu contrato até o final do ano Mesmo passando por esse processo longo De recuperação Por conta da lesão ligamentar Que ele teve no joelho Em condições normais Na dividida com Claus Ele ainda é o goleiro titular Claus só vem ter oportunidade mesmo Quando Danilo Fernandes Acaba se machucando Na Série B do ano passado Então eu acredito Que o reserva imediato De Marcos Felipe Tende a ser Danilo Fernandes Não sei dizer aqui pra vocês Se eu sinto total segurança E confiança Porque eu não sei como ele voltou E eu acredito Que Marcos Felipe Tem um nível técnico superior Bem superior Aos demais goleiros do plantel Posso estar me precipitando Nessa análise No seu ponto de vista Você pode discordar Mas pra mim é isso Mesmo pecando Hora outra E sem passar uma segurança absurda Eu ainda acho Marcos Felipe Tecnicamente superior Os demais goleiros Então vai ser uma ausência Sentida Nos últimos jogos Ele foi peça fundamental Pra conquista dos pontos Principalmente nesse jogo Contra o Palmeiras Então vamos torcer Pra que quem vem entrar Entre muito bem E possa corresponder Que você não sinta a pressão E consiga ajudar o time A conquistar mais ponto Ou pontos Lá no Rio de Janeiro O que você acha? Eu acredito que vai ser Danilo Fernandes O goleiro titular Na partida Contra o Fluminense Gente Barra 60 Em 88 Você está eludida Isso não significa nada Isso não significa nada Mas já é o suficiente Pro torcedor tricolor Ficar aí esperançoso Quem sabe A Copa do Brasil está aí Já falei muitas vezes Não é fácil Não é simples Mas nem sempre o melhor vence Às vezes o mais inteligente O que monta a melhor estratégia O que está no dia melhor Vai avançando Não precisa nem vencer os dois jogos Pra poder avançar Você pode empatar os dois E ganhar nos prendas Enfim Vamos aguardar Aguardar e torcer Pra que dias melhores venham Gente Vamos falar agora Sobre mercado da bola Nosso querido Yuri Santana Trouxe informação Sobre o interesse do Bahia Em Samu Samu Silva A do Vizela De Portugal A gente já falou sobre isso Aqui no canal Mas tem atualização Sobre essa negociação O jornal A Bola Lá de Portugal Trouxe o seguinte Samu nos planos De Renato Paiva O Bahia Equipe comandada Por Renato Paiva Está interessada em Samu De 27 anos Um dos destaques Do Vizela A imprensa brasileira Da eco Da intenção do clube De avançar Para conversas Introdutórias Mas não está Em processo fácil Não será um processo fácil Samu só tem contrato Telegram 24 Contudo tem carimbo De jogador Imprescindível Para o projeto desportivo E a sua saída Não está nos planos Da SAD O Vizela Tem outros negócios Em andamento Para equilibrar O orçamento Mas nenhum desses processos Inclui Samu Então é um jogador Importante para o Vizela Hoje o Vizela Não tem um poder financeiro Como os grandes de Portugal Mas é um SAD Que é similar A SAF Aqui no Brasil Então tem investidores E tem investidores Que devem estar dispostos A manter Samu Por lá Vamos ver aí Até onde o Bahia vai Nessa negociação Para poder trazer O médio volante Para vestir a camisa Do Esquadrão de Aço Resta a gente aguardar Seguimos monitorando Essa situação Do meio campista De 27 anos de idade Gente é isso Este foi o nosso Plantão Ticolô de hoje Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreve Ative o sino No mínimo São três conteúdos diários Aqui no canal Claro compartilha com geral Para dar aquela moral Muito importante para a gente Forte abraço para vocês Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou o Mário Nordeste E você?